Pessoal, olha a preparação para novas pautas socialistas no futuro, hein? A questão dos microplásticos. Olha que coisa é isso daí. Essa notícia, ela diz o seguinte, que descobriram pela primeira vez microplásticos em tecidos de pulmão humano. O que é microplástico, né? Os objetos de plástico que a gente manuseia todo dia, eles acabam, em algum momento, soltando pequenas partículas, né? Por atrito, por qualquer coisa que seja. E essas partículas, algumas vezes, são tão pequenas, mas tão pequenas que elas ficam no ar, que elas ficam voando por aí. E, eventualmente, a gente respira esse microplástico. E já foi identificado isso. Isso aqui está muito grande para ser microplástico, tá? Isso aqui eles botaram um pedacinho de plástico aqui para impressionar e coisa e tal. Microplástico é muito menor do que isso daí. E daí, isso já foi encontrado em pulmões de pessoas, né? A pessoa morta. Mas, dessa vez, eles encontraram, tiveram que fazer uma biópsia de um paciente e encontraram microplásticos no pulmão deste paciente. A grande questão aqui é o que isso causa de fato. Segundo eles, não dá para saber exatamente qual o efeito que isso dá. Mas você pode ter certeza que eles vão tentar ligar isso a alguma coisa ruim e depois fazer a ponte com a proibição de plásticos, né? O pessoal ambientalista já tem essa pauta de que plástico tem que ser proibido, não sei o que lá. Ah, não pode ter canudinho de plástico, não pode ter copo de plástico, não pode ter não sei o que lá de plástico. Isso daqui é a deixa deles para dizer que, olha, não pode ter mais nada de plástico. Você vai ter que pagar agora tudo muito mais caro por coisas que não funcionam direito porque o esquerdista quer. E sem absolutamente nenhum ganho do ponto de vista da natureza, né? O que eles estão dizendo aqui justamente é que tem aqui, gerando os detritos e coisa e tal, onde é que vem os microplásticos. Repara a preparação deles, né? Eles vão primeiro assustar as pessoas. Você pode estar com um microplástico no seu pulmão. Que coisa impressionante. Será que eu estou com microplásticos no meu pulmão? Isso vai fazer mal. Precisamos resolver este problema que eu nem sabia que eu tinha até outro dia. E aí o governo vai falar, não, calma. Nós, governo, vamos ajudar você a resolver o seu problema do microplástico no pulmão que você nem percebeu que tinha até outro dia. Vamos proibir plásticos ou vamos botar regulamentações de plásticos absurdamente altas para impedir as empresas de usar plástico. Só o pessoal rico vai poder ter coisa de plástico porque vai ficar muito caro para o pobre. Aí o pobre vai ter uma piora na vida dele considerável porque não pode usar plásticos. Ah, mas isso daí não se importa. Eles não se importam, né? Pobre que se foda. É exatamente a mesma visão que eles têm na questão da energia. Ah, vamos proibir o óleo diesel, vamos proibir o petróleo. Não podemos ter mais combustíveis fósseis e não sei o que lá. Vamos aumentar o preço de tudo. Aí aumenta o preço de tudo. Porque é lógico, se você tem uma oferta, tem uma oferta e uma demanda. Você diminui a oferta, evidentemente o preço vai subir. E isso vai prejudicar as pessoas mais pobres, né? É o que eu falo. Essa questão toda de energia verde, de proibir fracking, proibir o uso de petróleo e coisa e tal. Isso, no final das contas, é pra resolver um problema que ninguém sabe se existe mesmo esse negócio de mudança climática. Ninguém sabe se realmente isso tá acontecendo. Ninguém nem sabia que isso existia. E agora eles já estão querendo... Não, os políticos já estão usando as forças deles pra roubar mais dinheiro de você. Porque, em última análise, é isso que eles fazem. Com a diminuição da produção de petróleo, aumentam-se os preços, aumentam-se os impostos. Ah, e as pessoas pobres? Não, eles que se foda, pô. Ah, não, o governo vai dar uma ajudinha, vai dar um bolsa não sei o que lá pra ajudar os pobres. Repara, é mais um movimento do governo. A técnica é sempre essa. O mecanismo que eles usam pra ganhar mais apoio ou mais controle sobre a sociedade é sempre a mesma coisa. Cria-se um inimigo grande, cria-se um grande problema e daí um problema que não existe. Veja, é muito diferente de problemas que existem, tá? Putin agredir a Ucrânia, isso é uma agressão real. Ele fez isso lá. Agora, microplásticos, mudanças climáticas, não sei o que lá, Covid, isso são coisas que o governo inventou um problema muito maior do que existir. Não estou dizendo que a Covid não existe. A Covid existe sim, matou muita gente. Mas o sensacionalismo que foi feito em cima da doença foi muito maior do que a doença era de fato. No final das contas, não eram essas coisas todas. Era grave, mas não era essa coisa toda. E agora estão fazendo com o microplástico. Estão criando um problema que ninguém sabia que tinha, que não existia. Que, na verdade, provavelmente não tem problema nenhum, que o seu organismo deve ou absorver isso daí, ou jogar isso fora, ou tratar isso de outra maneira. E, de qualquer forma, se ficar no seu corpo até o final da sua vida, desde que não seja uma quantidade muito alta, não deve fazer mal nenhum. Mas já vem lá o governo querendo taxar, regular e não sei o que lá. E o que isso vai fazer? Vai fazer subir o preço. Mais uma vez, o governo usando o seu medo para roubar você. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no Bitshoot, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com